Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília, e se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Dom. Tudo bem, Dom? Seja bem-vindo novamente. Bem, muito obrigado. É uma felicidade e uma responsabilidade mesmo falar sobre essa obra. É peso, não? É, com certeza. Eu li o livrinho que você escolheu hoje e realmente aí eu vou até concordar que é peso pesado mesmo, viu? Realmente é uma grande responsabilidade, mas com certeza, né? Estamos aí para trazer a nossa partilha, né? A proposta do programa é justamente trazer as nossas leituras, a maneira como a gente entende o texto, a maneira como a gente se relaciona com o texto e a maneira como a gente compreende, né? Sabendo que o nosso entendimento, obviamente, é limitado, mas com certeza aí pode ser útil para quem nos assiste, até para instigar a pessoa a realizar a sua própria leitura e ter a sua própria experiência. Então, o Dom, ele é estudante de filosofia, ele é presidente do Templo Universal Despertar e é membro da Sociedade Teosófica. E ele escolheu, para falar hoje, o livro Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Então, o Bhagavad Gita, ele é possivelmente a obra oriental mais conhecida no Ocidente, é um livro muito disseminado. Vários grupos espirituais, religiosos estudam o Bhagavad Gita. Eu tive contato a primeira vez com o Bhagavad Gita, muitos anos atrás, estávamos conversando antes da gravação, né? É impossível ler uma vez só. Eu me lembro a primeira vez que eu li o Bhagavad Gita. Então, difícil você dizer isso de um livro, né? Que tem mais de um livro que eu li mais de uma vez, mas... Nem todos eles, a maioria deles, eu não lembro, assim, onde eu estava, quando eu li a primeira vez. E o Bhagavad Gita eu lembro, eu lembro nitidamente, não lembro que ano que foi, mas lembro aproximadamente, né? Tinha ali por volta de vinte e poucos anos. Mas eu lembro o local que eu estava, exatamente, um banco de uma praça na minha cidade natal. E li de uma tacada só, né? Porque é uma leitura gostosa, é um livro pequeno. O Bhagavad Gita, para quem não conhece, ele é um trecho, na verdade, ele é o trecho mais conhecido da grande epopeia hindu, o Mahabharata. Então, é um livro, uma tradição, uma obra sagrada, né? Para os hindus, e principalmente esse trecho, né? A canção do senhor, o Bhagavad Gita, é muito conhecido, inspirou aí artistas, né? Tem letra de música, enfim. Realmente, a influência dessa obra na nossa cultura é gigantesca. Bom, a Dom, então, a versão publicada pela Editora Teosófica, né? A Editora Teosófica publica em duas versões, tem a versão de bolso, tem a versão de luxo da obra, né? E ali, não, a Dom está com a edição de luxo, ele adquiriu o box, tem um box com cinco obras essenciais aí. Inclusive, em outro programa, falamos sobre o cultismo prático, que também está nesse box aí, com as edições de luxo da Editora Teosófica. A Dom, fala um pouquinho para nós, você comentou, né, antes da gente gravar, você comentou, então, que existem diferenças na tradução publicada pela Editora Teosófica. Essa tradução, né, ela foi traduzida do original para o inglês pela Annie Besa, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, uma grande escritora, oradora de sua época, uma pessoa muito conhecida e tem muitos livros publicados de sua autoria na Editora Teosófica e era muito conhecida em vários ambientes. Fala um pouquinho para nós, então, por que você escolheu e por que que essa edição, ela se destaca, quais são as diferenças dela. Fala um pouquinho da sua leitura dessa grande obra para quem está nos assistindo. Primeiro, sobre a obra, aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação, quando a gente diz assim, a vida não tem um manual. Então, você não leu o Bhagavad Gita. E a vida espiritual tem um manual, né? Eu acredito que todos os textos sagrados, realmente, são manuais para essa vida. E o Bhagavad Gita, ele se destaca, porque ele nos traz para essa percepção de que há uma batalha diária, há um bom combate a ser travado, né? Principalmente hoje, porque há uma ideia de iluminação súbita na sociedade. Você não precisa fazer mais nada para evoluir, né? Essa é a ideia preguiçosa do mundo atual. E ela é falsa. Existe o verdadeiro e o falso. Se você pegar uma obra como essa, você vai ver que essa ideia de não fazer nada para evoluir espiritualmente, para se libertar, para se autoconhecer, isso não está de acordo com o Bhagavad Gita, por exemplo. Então, há um bom combate a ser travado no interior do ser humano. Porque essa obra tem que ser vista pelos buscadores na sua dimensão espiritual. E é impossível, realmente, você ler uma vez só e dizer, agora eu entendi. Porque textos como esse possuem uma sabedoria muito profunda. O texto não muda, mas os nossos olhos precisam mudar para a gente acompanhar. Nessa edição da NB, é possível a gente perceber o amor, a tradução dela, o amor que ela coloca em tudo que ela faz. Todas as obras dela é impressionante. É de uma doçura a forma que ela se expressa. Toda a obra dela tem essa doçura, uma simplicidade que a gente acessa mais fácil o entendimento. E essa tradução aqui, para o português, também teve uma história bem bonita. Porque quem fez a tradução foi a mãe do Ricardo Lindemann. E ele também participa dessa obra. Então, você vê que já há no envolvimento dessa obra aqui uma situação muito especial de amor, de carinho, de dedicação. De verdadeiros e sinceros buscadores. Há uma corrente realmente de amor que a gente sente quando a gente está lendo essa obra. Houve muita dedicação nela. Então, agora que eu já falei sobre como esta obra aqui foi feita, como ela é especial. Agora o conteúdo milenar da obra. Ela vai se tratar justamente dessa batalha pela nossa evolução. O ser humano, para evoluir, precisa de esforço. Lembra muitas vezes aqui quem gosta do estoicismo. Quem gosta do estoicismo, levanta todos os dias, diz o imperador Marco Aurélio. Levanta todos os dias para travar o bom combate. E nós vamos ver que se trata dessa conversa entre Arjuna, que representa o homem em evolução. Nós aqui somos os Arjunas da história. E Krishna, o homem espiritual. Aquela parte, o nosso eu superior. O nosso eu espiritual. E vai orientar Arjuna, que está muito desanimado no meio do campo de batalha da vida. Ele é colocado, ele pede ao senhor Krishna que coloque sua carruagem entre essas duas forças. As forças materiais de um lado, que são as forças que estão impregnadas na nossa personalidade. E os pândavas e as forças do espírito. E justamente nesse meio, ele fica ali bem na situação do Antakarana. Aquela ligação entre a personalidade e a tríade, o eu espiritual. Ele pede para ficar lá e observar. Porque ele acaba vendo que aquilo ali é uma luta fraticida. Porque tem parentes, tem mestres ali. Na dimensão esotérica, que é a que mais, acredito, nos interessa aqui. Nessa dimensão, a gente vai observar que quem são esses parentes? Quem são esses mestres? São os nossos vícios, os nossos instintos, as nossas paixões. Que nós somos tão identificados com eles. E parece que sem aquele vício, sem aquela característica negativa, nós não somos mais ninguém. E também porque são mestres. Porque nós aprendemos também com eles. Nós aprendemos com os instintos, nós aprendemos com os vícios. Nós também aprendemos com essas nossas fases. E às vezes estão há tanto tempo ali conosco. Às vezes acompanhando como tendências de uma vida a outra. E a gente se pergunta, no meio dessa batalha pela nossa evolução. Nessa batalha pelo conhecimento de nós mesmos. A gente se pergunta. E quem eu sou sem isso? É o gato aí, pastor. Quem eu sou sem isso? Quem eu sou sem esse defeito? Não, eu vou trabalhar outros defeitos. Esse aqui eu deixo por último. Porque nós temos apegos a isso. Não é? Isso é interessante. Esse aqui, naquele momento que ele deixa cair o arco no chão da carruagem, começa a se recusar à batalha. Quando ele deixa cair esse arco no chão, o arco é o símbolo da vontade. O arco e flecha é símbolo da vontade, símbolo do primeiro raio. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Adon sobre o clássico Bhagavad Gita, A Canção do Senhor, livro publicado pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados. Seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta no programa Leituras para viver melhor. Hoje conversando com Adon sobre a obra Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Super conhecida no Ocidente. É um clássico da literatura espiritualista, indiana, muito disseminado e estudado por aqui e no mundo inteiro. Adon, o Bhagavad Gita, como a gente conversou no primeiro bloco, é um trecho do Mahabharata, que é a grande hipopéia hindu, e ele narra uma guerra. É até curioso, é um livro espiritual, mas se fala de uma guerra. Mas aí você tem simbolismos para interpretar esse texto. Então, é uma leitura super envolvente. Quem não teve contato ainda com o Bhagavad Gita, por favor, se dê esse presente nessa vida. Realmente é um livro curtinho, não tem nenhuma desculpa para não adquirir. Tem até versão de bolso para quem se interessar. Super acessível. Mas, então, essa guerra, você tem ali o Ajna, que é o protagonista, e ele é instruído pelo Krishna. Então, como você disse, um representa nosso eu humano e o outro nosso eu divino. Enfim, existem inúmeras possíveis interpretações para esse texto, com certeza. Quem pesquisar aí vai encontrar muitas interpretações possíveis. Mas fala um pouquinho para nós, afinal, que guerra é essa? Contra quem e contra o que eles estão lutando? Acho que isso que é importante, para a gente poder fazer, talvez, algumas pontes e algumas conexões com a nossa vida e nosso dia a dia. O exército dos pândavas, que representam as forças do Espírito, as virtudes, ele é... o general dele é Bhima. Bhima é a vontade espiritual. E o exército dos puros, que representa os instintos e as paixões, é Bhishma. Então, quem vai ganhar essa guerra, eu acho que só nesse... Os detalhes vão ter que comprar um livro para poder entender, porque Krishna explica melhor do que eu. Mas, veja bem, tem uma coisa interessante, Charles. Você percebe que o nome Bhishma e Bhima são muito parecidos. E todo verdadeiro buscador, eu tenho certeza que passa por isso. Eu passo diariamente. A gente tem que saber discernir bem. Viveca é muito importante, discernimento é muito importante. O que é a vontade espiritual realmente em nós? Quando é que o que está falando ali, em vez de ser uma vontade espiritual, é alguma megalomania, alguma vaidade? Tudo com raiz lá no nosso egoísmo. Nas forças da matéria que nos aprisionam. Então, discernir entre a vontade espiritual e o nosso egoísmo, esse lado negativo, é importante dentro de nós. Lembrar, porque a gente está falando em guerra, num momento onde nós estamos... A mídia está falando sobre guerra. E aí, falando sobre guerra, olha que coisa violenta. Não tem nada a ver com coisa violenta. Porque a chave aqui é a chave esotérica. Então, o que está sendo dito aqui pelos sábios do Oriente, é que nós precisamos resolver essa guerra interna. Então, ao mesmo tempo que estamos retratando aqui uma cena de uma guerra, desse bom combate, é também o caminho para a paz que a gente está falando. Porque essa guerra externa, que a gente vê constantemente no mundo, nem vale a pena falar tanto sobre descrever os horrores desse mundo aí fora, mas ele começa dentro do ser humano. Quando essas vontades, quando nós somos comandados e confundimos essa vontade espiritual com o egoísmo. Quando o egoísmo está imperando, quando o exército dos puros está avançando dentro do ser humano, quando a desordem, a injustiça está dominando dentro do ser humano, isso vai se manifestar a forma. Então, se há um caminho para a paz, é, na verdade, quando o ser humano trava esse bom combate dentro dele mesmo e vence esse mal, essa luta do bem e do mal, entre aspas, que está no coração dele. Para viver o ético, para viver o Dharma, para ouvir a voz de Krishna, para conhecer Krishna, que é a nossa identidade espiritual. Essa guerra, né? Claro que, como disse, o Bhagavad Gita é muito estudado e, certamente, há muitos comentadores dessa obra, não só no Brasil, no mundo inteiro, em várias tradições. Uma possível interpretação que eu recebi ao estudar o Bhagavad Gita pela primeira vez é que essa guerra, ela seria, essa guerra narrada, na canção do Senhor, seria uma guerra interna. Então, até recentemente, eu vi uma, acho que era uma influência que havia comentado, assim, isso já faz alguns anos, com tudo o que está acontecendo, como que as pessoas conseguem, ela dizia assim, eu não consigo entender como que as pessoas conseguem parar para meditar, para se espiritualizar, com tudo o que está acontecendo. isso foi alguns anos atrás e, realmente, naquele momento, havia muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. E alguns anos se passaram e continuam, continuam acontecendo muitas coisas, né, e se você viajar na história, você vai perceber que sempre está acontecendo, estão acontecendo muitas coisas. Então, se você esperar o mundo se acalmar para começar o seu trabalho interno, você não vai realizar ele nunca, porque o mundo não se acalma, esse é um ponto. E o segundo ponto é que a agitação do mundo é, principalmente, uma agitação interna, porque o grande problema do mundo, os grandes conflitos do mundo, digamos assim, os grandes conflitos do mundo são causados pelo ser humano. Então, nós não temos grandes conflitos com, claro, obviamente, em muitos momentos, há questões climáticas, da natureza, muitas vezes provocadas pela ação do ser humano, então, provocadas, agravadas por questão de desmatamento e etc., tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, obviamente, há causas climáticas, que causam grandes catástrofes, eventualmente, mas, geralmente, a maior parte dos problemas do ser humano são os próprios conflitos internos do ser humano. Então, se a gente não organiza a casa interna, como que a gente vai organizar externamente? Então, essa sensação que a gente tem sempre de urgência, de tipo, eu não posso parar para meditar, eu não posso parar para ler, porque tem muita coisa acontecendo. Mas, realmente, se a gente não organizar a casa interna, nunca vai parar. Então, esse ciclo de violência, de sofrimento, ele nunca vai cessar, a não ser que a gente faça algum movimento diferente, não tem como esperar um resultado diferente se a gente continua sempre fazendo a mesma coisa. Adon, tem mais algum aspecto da obra, assim, que você acha que, na vida prática de quem está nos assistindo, poderia ser bem interessante, bem efetivo, para que a gente modificasse a nossa rotina, essa questão da rotina, nós somos escravos da rotina, a gente repete, a gente se apega aos nossos hábitos e acaba se identificando com eles, sendo que eles não são a nossa essência. buscar o autoconhecimento, conhecer a Krishna, a gente faz isso pelo sacrifício, que é o trabalho sagrado, quando a gente está estudando, a gente está sacrificando também. Quando a gente está agindo em nome dele, em nome do nosso eu superior, nós estamos fazendo também o sacrifício. O lado mais prático para essa busca é porque Krishna está mostrando que nós temos que olhar para dentro de nós. Então, não é esperar o mundo se acalmar, é acalmar o nosso mundo. Essa paz que nós esperamos fora, ela não depende de nós, porque ela envolve toda a humanidade. Mas, se a gente quer conhecer a paz, essa paz precisa começar dentro de nós, primeiramente, dentro de nós. veja que o instante em que a carruagem é parada é antes da batalha. Eu preciso conhecer as forças da matéria, eu preciso conhecer as forças espirituais em mim, ser humano, e escolher fazer o meu dever, que é ser um homem, ser um bom, ser um homem. essa é a questão. Então, essa bondade, tudo o que a gente quer fora, quando nós não conhecemos a dimensão esotérica, a gente acaba se perdendo e até muitas vezes, muitas vezes mesmo, colocando essa guerra fora de nós, em nossos parentes, naqueles que poderiam, se a gente tivesse mais paciência, ser nossos aliados, externamente, nossos amigos. nós nem temos paciência para fazer mais amizades hoje em dia, não é? Porque não temos mais tolerância. Discernir, discernimento, primeiramente, dentro de nós, de saber o que é que há de verdadeiramente espiritual em mim, no homem, para que essa melhor parte, ela possa assumir o controle da personalidade, refinar a pedra bruta da personalidade. o que Krishna diz é que é impossível sem o yoga, é impossível sem a auto-observação, é impossível sem meditação. Por quê? Porque eu preciso ter disposição e ânimo para conhecer a mim mesmo, para conhecer os meus motores, que estão além das minhas ações, inclusive. nós não somos simplesmente aquilo que nós fazemos, mas, num ponto de vista mais profundo, nós somos o que move aquela ação. Mexer nesses motores só é possível com meditação, com reflexão. esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversamos com a Dom sobre o livro Bhagavad Gita, A Canção do Senhor, um clássico da literatura espiritual indiana, publicado no Brasil pela editora teosófica em duas edições, de bolso e de luxo. Nós vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. e vai still ação. E vai still. E vai still. Obrigado.